Boa noite a todos, a todas, estão me ouvindo aí, todo mundo? Queria chamar aqui os candidatos das três chapas, o primeiro presidente, vice-presidente, para a gente para aqui, Melco, as três chapas. Aqui estão as três chapas, a 22, a 25 e a 77. A chapa vencedora foi a 22. Mas, no detalhe, você sabe qual foi a perdedora? Nenhuma. Nenhuma perdeu. Porque é o seguinte, é importante criar esse processo democrático, para que... Bem, não, eu falei. Oi, para que... Oi, para que há essas discussões? Qual é a nossa intenção com a criação dos grêmios? Disculpa. Obrigado. 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 Para vocês, quando eu passei na sala de vocês, exerçam a democracia e votem, enfim, vai ter competência. Se eu não tiver competência, se você estiver vendo, podem cobrar de mim. Podem cobrar da minha chave. Porque nós fizemos um compromisso com vocês, e esse compromisso nós vamos honrar. Viu? Esse compromisso nós vamos honrar. A gente está agora, presidente, vice-presidente, concorreram. Porque, como eu falei para eles ali, nós somos gloriosos por já estar passando essa parte da nossa vida à frente. Querido à frente. Mas todos vocês estão junto com a gente, viu? E eu vou prometer a vocês Uma coisa E essa é de certo 100% E tudo aquilo que eu vou ter lá e ler pra vocês lá Vou tentar Ver tudo com o apoio de vocês Eu tenho certeza aqui Que a escola vai dar apoio A gente vai fazer a oficina Vamos nos capacitar Mais ainda Vai estar a frente de vocês Representando vocês Fora daqui A gente não vai ficar Como eu já falei pra vocês O que eu quero principalmente É ajudar a nossa sociedade Vamos fazer festas, eventos Vindo o necessário Pra ajudar as pessoas que querem estar aqui Porque nós vamos ver o futuro desse Brasil Viu? E eu agradeço E aí Aplausos